Suá Segurança apresenta Polícia 190 Desce da moto aí cidadão Bora, desce aí Bora, desce da moto Desce da moto cidadão, tô pedindo pro senhor descer Desce, põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça cidadão, só faz o que é mandado Põe a mão na cabeça Põe a mão na cabeça cidadão, tá ficando doido Vai mais perto, pode Vai mais A senhora afasta aí, senhora, por favor Dá uma olhada aí na bolsa dele aqui O senhor mora aqui? Quando o senhor for abordado, o senhor faz só o que é pedido Tá, simplesmente isso Tá O senhor tem passagem pela polícia? Não Não, nunca foi preso? Não Nunca foi preso? Eu não Calma aí, cidadão, o senhor tá sendo abordado Calma aí O senhor tá sendo abordado Você tá levando isso pra onde, senhor? É, cura É, cura É, me, 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 eu Como? É, me, 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 eu É seu? É Aí eu tava levando aqui, era pra faca forte e tal, aqui é a PPA, qual é a minha vida? Chuta indo pra onde com essa faca, Sérgio? Chuta indo pra onde com essa faca? A MECA Chuta indo pra onde com essa faca? Chuta indo pra onde com essa faca? Deixa eu mora aqui Abra aí pra gente, por favor Abra aí pra gente, por favor Dá uma olhada aí, cidadão A próxima vez a gente vai aceitar porque o senhor tá na frente da sua residência viu Tá? O senhor pega e me dê aí a documentação A sua habilitação e a documentação do veículo aí Tu não pode andar nessa moto não viu? Pode andar nessa moto não que tu não é habilitado Certo? Certo Tá? Se a gente pegar e pegar essa moto aí, nós vamos recolher o pátio Tá certo? Sua 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 guardia, ela tá aqui Vamos lá Sua Sua segurança apresentou Polícia 190 90